E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, mais um unboxing de obras-primas do cinema. Sim, é coleção Massacre da Serra Elétrica que veio nessa caixa e cheio de coisas que nenhum colecionador deve deixar de comprar. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Ontem nos Cinemas apresenta... Tchau! A Obras Primas lançou uma das coleções mais aguardadas pelos fãs de terror, a quadrilogia do Massacre da Serra Elétrica. Dessa vez os dois primeiros filmes em Blu-ray e os dois seguintes em DVD, em todas as edições extras inéditos. E não para por aí não, além dos tradicionais cards encartados, os pôsteres de cada filme e dessa vez enrolados ao invés de dobrados. Como capa da luva, eles escolheram a cena que conduzirá o final do primeiro filme, com esses tons amarelos, lembrando o clima quente do Texas. E atrás, todas as informações técnicas dessa edição especial de colecionador, que é definitiva e numerada. A minha é de número 468. Olhem os detalhes gráficos dessa edição pessoal, ficou muito perfeito. O título em vermelho chama bastante atenção, e as fotos para ilustrar as abas foram muito bem escolhidas. O box acomoda o Digistack, cards e o encarte, totalmente colorido. A caixa dos pôsteres eu vou mostrar logo em seguida. Começamos com uma imagem do primeiro filme, também na parte final, e ao abrir a edição do segundo e terceiro filmes, respectivamente. É muito legal pessoal. Cada filme está em seu disco, identificado e padronizado. Os dois primeiros então, os discos em Blu-ray, e os dois seguintes em DVD. Ao retirar os discos, cada bandeja apresenta no fundo a imagem do seu respectivo filme, muito legal esse design. As costas do Digistack, encerra com uma arte, com o Leatherface do quarto filme da série. E gente, toda a embalagem tem verniz brilhante como acabamento da impressão, de extremo bom gosto e com uma qualidade que a saga merece. Os cards reproduzem as artes originais norte-americanas, variando entre as posições horizontais e verticais. Muito legal! O encarte, como falei, é ricamente ilustrado. Ele fala um pouco sobre os bastidores de cada produção, como os desafios e até os penhengues nas filmagens, e os resultados dos filmes dos cinemas de cada época. E as fotos dos bastidores são espetáculo à parte, pois mostra outra janela aos fãs dos filmes, que já conhecem cada cena. São notas de produção e entrevistas em um texto super interessante e curioso. De brinde, o chaveiro em forma de plaquinha da van do primeiro filme. E na caixa padronizada das obras-primas, os posters vieram enrolados. Um cuidado que nós, fãs e colecionadores, vibramos ao receber e gostaríamos de ver em edições dos futuros lançamentos. O primeiro poster, o clássico com fundo branco, possui um verniz localizado nas imagens do letterface, da vítima e no cenário. Ao vivo, pessoal, é muito legal, é muito lindo. O segundo foi completamente envernizado e reproduz a arte internacional do filme. Não aquela clássica do VHS, que fazia alusão ao filme Clube dos Cinco. Mas, ainda assim, é muito interessante o visual pelo uso da ilustração. No terceiro, o verniz cobre todo o letterface. Eu curto muito essa arte e tenho na minha coleção o cartaz em tamanho de locadora nacional, que eu mostrarei num especial futuro da Serra Elétrica. E o último cartaz com o verniz letterface dessa versão, com um visual que gerou muita polêmica no lançamento do filme na metade dos anos 90. Esse filme foi responsável pelas carreiras de René Zell Welger e Matthew McGonagall, que até então eles não eram astros de Hollywood. Os menus dos filmes são padronizados com música, animação e possuem acesso direto às cenas nesse primeiro 12 capítulos. áudio em inglês DTS-MA 5.1, 7.1, estéreo e mono. Em português, tem 5.1 e as legendas estão em português e inglês. Nos extras, um documentário com entrevistas com diretor de fotografia, diretor de arte e elenco e é repleto de curiosidades sobre a produção. Em seguida, mais um documentário com os depoimentos do diretor de fotografia explicando em detalhes as concepções das cenas, mostrando todos os desafios das filmagens. Muito legal esse material, pessoal. Na entrevista com o roteirista, mais um caminhão de informações sobre como foi o trabalho dele com o diretor Toby Hooper. Em cenas deletadas, tudo que a censura cortou para poder liberar o filme para o cinema. Ainda assim, com uma classificação indicativa para 18 anos, o chamado R deles. Sem os cortes, o filme ficaria com a classificação X, que é semelhante a um filme pornô. No especial sobre o tour, um youtuber mostra em detalhes as locações do filme comparando com o que aparece na tela e com o que está agora, desde as casas até as estradas e as outras locações. É muito legal esse extra. E falando em tour, conheça a casa utilizada como locação do primeiro filme. Nesse documentário, tem imagens de época mesmo, que parece que foram gravadas com câmeras VHS. É uma relíquia. Já no disco 2, também em Blu-ray, temos acesso direto aos 12 capítulos do filme, que está apresentado no formato widescreen. O áudio está disponível em inglês DPS-MA 5.1 e estéreo, e em português 2.0 com a dublagem clássica, com o nosso querido Nelson Machado e a Cecília Lemes, o Kiko e a Chiquinha do Chaves. Brincadeiras à parte, os extras começam com o making-off do filme, depois tem entrevistas com os membros do elenco e da produção, Mais uma visita nas locações, com o mesmo apresentador do tour do primeiro filme. Ele mostra desde os locais de filmagem, até o posicionamento das câmeras dos locais. É muito interessante também esse vídeo. E para fechar o disco 2, imagens dos bastidores das filmagens, gravadas na época mesmo, em VHS, de cenas diversas. Um material muito interessante e gostoso de assistir, pois mostra as habilidades de todos os profissionais envolvidos no filme. O terceiro filme em DVD possui 10 capítulos, o áudio e legendas em inglês e português. Na versão dublada, um aviso sobre a integridade do material, que foi reaproveitado do material cortado para exibição na TV. Como extras, as cenas deletadas do filme, devido ao exagero gráfico na representação da violência, com os depoimentos do diretor sobre o resultado final de que tudo isso resultou. Em seguida, mais membros da produção, maquiagem, efeitos especiais e elenco, comentam também sobre as conturbadas filmagens desse terceiro filme da saga. E finalizando o disco, o final alternativo, não utilizado antes e disponível apenas como extra do DVD mesmo. É muito interessante, pessoal. Mas eu não vou mostrar aqui para vocês, lógico, aqui o canal não vai ter spoiler. No DVD do quarto filme, você pode escolher entre as versões de cinema e a expandida do diretor. O menu de escolha de cenas também exige a escolha entre as versões, mas ambas estão divididas em 10 capítulos cada. Nos extras, um bate-papo com o diretor do filme, que conta muitas curiosidades sobre a produção e como ele ganhou o cargo de diretor nessa edição da franquia. Em seguida, uma entrevista com um dos atores, explicando também como ele ganhou o papel e como foi participar de um filme do massacre e os resultados disso tudo na carreira dele. E os extras terminam com mais um documentário repleto de entrevistas com membros da equipe e com um elenco. Um vasto material extra presente nos quatro discos. Tem horas e horas para você ficar imerso no legado da Serra Elétrica. Em uma edição que não fica para trás de nenhum box americano. É muito caprichada essa edição. Vale muito a pena, pessoal. E o que vocês acharam dessa coleção? Vocês já colocaram na prateleira? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com os amigos. E siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho